Um homem de 50 anos de idade foi preso, suspeito de estupro de vulnerável praticado contra uma criança de 11 anos de idade. Eles foram avistados em uma região de mata do município. Fomos solicitados pela testemunha que estava transitando ali naquela entrada do calcário e avistou um homem, uma menina, o qual ele conhecia. E aí ele tentou dar uma volta, tentar filmar, mas não conseguiu. Mas ele conheceu o pai da menina e assim foi lá e chamou o pai da menina, falou a situação. E aí eles foram os dois lá, juntamente com a esposa da testemunha, procurando ver se localizava. Aí conseguiu localizar eles ali num mato meio fechado, num cerradozinho, onde o pai e o comunicante conseguiram avistar eles dentro ali do mato, né? O rapaz tentando fazer o ato, não sei se chegou a consumar ou não. Então, nosso trabalho no momento, como o rapaz já estava, a vítima já tinha sido socorrido, o suspeito já tinha sido imobilizado ali pelas pessoas que estavam ali no local, a gente só chegou, fizemos a condução para Delpol, lavramos o boletim de ocorrência e em seguida o pessoal da delegacia levou a menina para Rondonopes para estar fazendo os exames aí necessários para, devido aos fins da ocorrência, né? Criança aí, ela já tem um déficit mental, né? Uma criança de 11 anos. Então, assim, é uma cena muito lamentável, o qual ocorreu aqui no nosso município, infelizmente. Bom, Sargento, enquanto o suspeito está preso? O suspeito foi detido, está preso, né? E está aí para a justiça decidir aí qual vai ser o fim dele, né? E o importante é a gente destacar também esse ato de dúvida desta pessoa que viu essa situação e de imediato já achou ali algo mais suspeito. Sim, isso é muito importante, né? A partir do momento que a pessoa suspeitar, poder ajudar, né? Porque você vê aí uma pessoa aí, no caso suspeito, tinha 50 anos, né? E uma criança de 11 anos, num lugar ermo, ali suspeito, né? Então, bom que ele já conhecia, né? Então, assim, ajudou muito nessa situação. Então, é muito bom aí a população, quando vê essas coisas, algo suspeito, né? Poder comunicar à polícia militar aí, qual a gente estaremos deslocando o local aí para averiguar a situação.